Esse é pra quem gosta de beijar Seu primeiro beijo Me fez um bem danado Seu segundo beijo Me deixou chapado Não quero comentar O terceiro beijo Nem quente nem gelado Nem quente nem gelado Todo meu olhar Na contramão Em toda estação Um bem que se fez Um bem que se foi Um jab por dentro E um negro Por que não? Na contramão Em toda estação Um bem que se fez Um bem que se foi Um jab por dentro E um negro Por que não? Um bem que se fez Um bem que se fez Seu primeiro beijo Me fez um bem danado Seu segundo beijo Me deixou chapado Não quero comentar O terceiro beijo Bem quente nem gelado Um bem que se fez Todo meu olhar Todo meu olhar O terceiro beijo Na contramão Em toda estação Um bem que se fez Um bem que se fez Um bem que se fez Um jab por dentro Um negro Por que não? Um bem que se fez Obrigada.